Véi, você sabe que hoje é o meu dia de fogo, quase no forró do Robinho, agora é essa patacoada aqui em casa. Mas eu te falei ontem. Nossa, que bom que vocês chegaram, meus amores. Que maravilha. Eu quero, né, primeiramente agradecer a vocês, que vocês estão aqui na minha casa. Sejam muito bem-vindos, viu? Meu nome é Veneno Eives, eu fui criada pelo meu pai. Eu nasci em 1940, né, e naquela época o surf estava muito em alta na TV, né, todo mundo queria aquilo, molecada, tudo, comprando prancha, fazendo prancha. E eu comecei a idealizar a Ketrem ali como o meu futuro, né. Era o que eu sempre quis pra mim ali. Eu comecei a ver aquilo ali como algo que eu ia atingir, só que eu sabia que não ia ser fácil. Principalmente porque meu pai nunca me apoiou, né, então ali... E essa prancha zero bala que eu comprei pra você aqui? Não agradece nada, né? Gratidão a vida inteira. Esse aqui é meu treinador, Robertinho. Fala, galera, beleza? Eu tenho uma rotina de treino muito pesada, são mais ou menos 24 horas, né? 24 horas por dia. 24 horas de treino, só paro pra cagar. Eu sempre fui muito focada, né, com meus treinos, como vocês acabaram de ver. Mas aqui é amoiado na garganta no final de semana, não vou faltar, não. Seu pai nunca te apoiou? Eu acho que... Talvez, é porque Minas Gerais não tem mar, né? Filga te riu me now, and the crazy shit I did tonight, cause I'll be the night... Nec, 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 metal, nec, 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 metal.